O TVU Jornal já está de volta e olha só quem está comigo aqui no estúdio hoje, Maggie Monteiro, seja muito bem-vinda! Olá, Stephanie! Olá pra todos ligadinhos com a gente, né? É, sexta-feira é dia de Agenda Cultural. É isso mesmo, e nós queremos saber quais são as atrações pra toda a família, né? Curtir o final de semana, Maggie. Vamos lá, então! Hoje, sexta-feira, às 17h, na sala de cinema do Centro de Cultura e Turismo, tem exibição do filme Trolls. Pop, a líder otimista, e Brank, o seu oposto, embarcam em uma aventura que os leva ao mundo que nunca conheceram antes. Pop! 5, 6, 7, 8! Não, não pare! A Pop é a rainha dos trolls. E não para por aí. Às 17h30 tem o filme Nem que a Vaca Tuça. A Fazenda, Caminho do Paraíso, está em pânico, pois uma ação de despejo ameaça acabar com o local, temendo ir para o matadouro, os animais da fazenda decidem ajudar a dona a conseguir a quantia necessária para pagar a hipoteca. O alvo escolhido pelo grupo é o perigoso bandido Alameda Slim, que tem uma grande recompensa reservada para quem capturá-lo. Já no sábado, Stephanie também, muita coisa boa, na Brinquedoteca, às 17h30, tem oficina de marcadores de página criativos com a educadora Graziella Fuscaldo. Logo após, às 18h, tem o filme Mulan. Temendo que seu pai aduentado seja convocado para servir o exército chinês, Mulan se disfarça de homem e treina com os colegas. Acompanhada de seu dragão, ela usa sua inteligência para ajudar a combater uma invasão e se apaixona por um charmoso capitão. No domingo, domingão, né? Às 15h30, na Biblioteca Castro Alves, estará sendo oferecido aulas de xadrez com Ednilson Garcia. Já na sala de cinema cultural, Centro de Informações Culturais e Turísticas, em exibição, o filme Cada Um na Sua. A terra é invadida por uma raça alienígena em busca de um novo lar. Porém, uma esperta garota chamada Chip consegue fugir e acaba virando cúmplice de um alienígena exilado chamado O. Os dois fugitivos embarcam em uma grande aventura. Meus amigos me chamam de Chip. Eu sou O. O? Este nome me foi dado pelos meus muitos, muitos amigos. Bom dia! Oi, gente! Olá! Já às 18h, o filme Por Água Baixo. O Rod é um ratinho acostumado a um bairro luxuoso de Londres. Sem querer, ele dá uma descarga infeliz e acaba nos esgotos, onde terá de aprender a viver de uma forma completamente diferente. Muitas opções então, né, Meg? Para o final de semana e é bacana que dá para a família toda curtir. Isso mesmo, né? Aproveite o seu fim de semana com a sua família, com os amigos, né? E a gente se encontra semana que vem. É isso aí. Então, até semana que vem. Tchau, tchau!